Vamos na caixa do Code hoje, eu vou confiar no Codezera Bora Code, me dá uma faquinha 431 dólares Salve, salve rapaziada e pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanus Hoje eu venho aqui novamente a abrir caixas no CSGO.net O melhor site pra abrir caixas de skins de CSGO atualmente Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificação E não perder nenhum vídeo aqui do canal Eu estou com 500 dólares e 496 bônus points pra abrirmos muitas caixinhas de CSGO Se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra tentar ganhar uma skin bem nice É só você entrar pelo link que tá na descrição, entra pelo link que tá na descrição Que é certeza que você vai entrar em um site verdadeiro, você não vai cair em nenhum site falso Aí você faz o login tudo certinho, clica aqui nesse botãozinho verde e utiliza meu cupom promocional SAULO66 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, deposita 10 dólares ganha 2,50, deposita 1000 dólares ganha 250 Independente do valor que você depositar, 25% vai de bônus pra você Aí você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto, você clica em viaj2apay, liga no boleto, utiliza o cupom SAULO66 E o valor que você quiser depositar, você coloca aqui no montante Depois que você utilizar o cupom do saulão, essa frase aqui em cima vai mudar De valor do bônus 25% para o código promocional já foi usado Se você quiser participar dos sorteios mensais do saulão Você pega, bate uma print de tela cheia mostrando seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá aí na descrição Lembrando, o sorteio desse mês é de uma M9 LORI que vale R$2.650 E pra participar é só utilizar meus cupons no csgo.net Quanto mais cupons usar, maior a chance de ganhar Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição 1, 2, 3, 1 Vamos abrir aqui algumas caixinhas 500 dólares, vamos fazer Hoje eu não vou abrir a do Fallen não Hoje eu vou abrir a do Coldzera Todos esses bônus points vão na caixa do Cold hoje Eu vou confiar no Coldzera Agora Cold, me dá uma faquinha Veio a Carambitlore 431 dólares Meu Deus Deu bom, deu bom demais Cê é louco, cuzão Vou guardar ela pra mim Cê é louco Eu tô pensando seriamente em pegar ela E dá pra abrir ainda mais 3 do Coldzera Mano, imagina se vem mais uma Carambitlore Nossa, até animei aqui Vamos que vamos Carambitlore Carambit... E não veio a Carambitlore Mas veio uma AK-47 Casey Hartnett Que é bem interessante Mas eu não vou pegar essa Casey Hartnett não Vou fazer um contrato com esses 83 dólares Uh! De 83 a gente ganhou uma faca de 170 Aí sim Então já temos duas facas interessantes no nosso inventário É, 550 dólares Dá pra gente abrir duas caixinhas de luva E é isso que eu vou fazer Duas caixinhas de luva Só como quem não quer nada O Jevin sabe o que pra nós? Mais uma Specialist Glove Feige Não Veio uma Moto Gloves Boom E uma Driver Gloves... É, não deu bom não Não deu bom mesmo 97 dólares ainda Dá pra gente abrir... 3 bitcoins A bitcoins tá a 27 dólares Vamos ver, né? Eu não confio muito não Mas tomara que venha uma faca Deu muito ruim Muito ruim mesmo Vou fazer um contrato com 500 dólares As duas luvas e a M9 Essa carambite lore eu vou guardar Porque eu realmente quero pegá-la pra mim 500 dólares no contrato Veio uma carambite de 300 Perdemos mais um pouquinho Vou abrir 10 vezes a caixa Squidward Essa caixa é interessante, mano Porque pode vir Fire Serpent Pode vir Dragon Lore Pode vir Medusa Ela é muito boa essa caixa E eu acho que deu bom Neonora, Imperatriz 334 dólares a Imperatriz Cê é louco, mano Que deu muito bom Mano, mas que Imperatriz é essa? Segundo o CSGO Stash Ela é Factory New Stat Trek Vale 442 dólares Será que eu devo pegar essa K47? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um contrato com todas as skins Menos a Carambite Lore e a Imperatriz Que eu tenho interesse de pegar as duas 200 dólares no contrato Veio uma M9 Rust Coach Vou fazer o seguinte então, rapaziada Vou pegar essa H47 Imperatriz De 334 dólares E vou pegar também a Carambite Lore Tamo safe hoje Até que conseguimos lucrar bastante É lucrar não, né? Porque a gente tava com uns bônus points Ó, totalizando aqui Vamos arredondar pra 400 e 350 Mais ou menos 750 aqui E mais 230 que tem aqui É, tão praticamente igual Se igualar o bônus points a dólar Tipo, um bônus point a um dólar A gente tá praticamente igual Então vamos tentar ganhar Alguma coisinha interessante aqui, vai Vou abrir uma caixa de luva Uma caixinha de luva Como quem não quer nada Vamos lá Vem luva top Imperial Blade Essa luva é interessante, mano 235 dólares Qual estado será que ela vem? Provavelmente 235 dólares Vai vir uma veterana de guerra E eu não tô muito interessado Em uma lua veterana de guerra, não Ainda assim, vou vender 243 dólares E vou abrir uma caixa de faca Uma caixinha de faca Como quem não quer nada Tomara que vença, sei lá, uma Butterfly Uma Carambite Que com certeza vai valer a pena Para Para na Ursus Ai, deu ruim Deu bem ruim 73 Vendi Falta 80 centavos Para eu conseguir abrir mais uma Calma aí 15 bônus points Dá para abrir uma dessa daqui Boa A gente consegue abrir mais uma caixa de facas Vou abrir uma New Knives New Knives Tomara que dê bom Tomara que dê bom Uma Classic Knife Case Hardened 172 dólares, mano Porém, ela pode vir Blue Jam E se ela vier Blue Jam GGWP Sendo assim, vou pegar essa Classic Knife também Duas novas notificações de troca Chegou a Imperatriz Nova de fábrica StatTrek Vale 442 dólares Mano Caramba, 1900 reais Vou pegar essa Imperatriz Ela é uma K47 muito linda Com certeza vai combinar aí com as minhas skins E chegou também a Faca Clássica Aquecimento de Aço Veio testado em campo E vale 200 e quanto? 230 dólares Ou quantos reais? Mil reais Mil reais praticamente Então vamos aceitar aqui também Ela agora só está faltando a Carambitlore Tomara que ela venha Chegou também a Carambitlore Ela veio testado em campo E vale 550 dólares Sendo assim, vamos fazer um cálculo básico 1.879 mais 984 mais 2.344 Eu tirei praticamente 5.207 reais Do site hoje Três novos itens no inventário Primeiramente a Carambitlore Bem nice Depois a 15 Não veio tão bonita E a Imperatriz Meu Deus do céu Ela veio com float 0.069 Não é um float nem um pouco bom para uma Factor New Porém é uma Imperatriz Factor New StatTrek Essa skin deve ser extremamente rara A Faca Clássica veio no float 0.36 Também não veio muito boa para uma Field Tested E a Carambitlore veio com float 0.27 Que é um float ok para uma Field Tested Não é nem nossa que da hora Vamos dar uma olhada nas faquinhas lá dentro do jogo Então nas faquinhas e na Imperatriz Primeiramente a Faca Clássica Casey Hardnod O que vocês acharam? Eu já não gostei tanto Por mais que eu goste da Faca Clássica Mais ou menos Do lado TR aqui temos a Carambitlore Nossa eu gosto dessa faquinha viu Eu acho ela insana Deixa aí nos comentários o que vocês acham dela E agora a K47 Imperatriz Factor New StatTrek Mano que skin sensacional Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam dela Eu achei simplesmente insana Então rapaziada esse foi o vídeo Se você gostou arrebenta aquele like Se inscreve no canal Não se esqueça utilize o cupom Saulo66 no csgo.net O link está na descrição Eu venho nessa Um beijão do Saulo para todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau